Ministro, nós ouvimos por aqui uma cobrança muito acentuada em relação à redução da taxa de juros. Muitos dizendo que já há um cenário para pelo menos um início da redução da taxa de juros. Qual a avaliação que o senhor faz? Já pode ser o momento de começar uma trajetória de queda? Olha, obviamente é uma preocupação. Todo mundo quer saber o que vai acontecer com a política monetária, que ela é muito importante para garantir que a inflação esteja sob controle. Também é um fato que o governo já tomou uma série de medidas para criar um ambiente favorável à queda de juros. Inclusive, como o presidente do Banco Central tem insistido, tirou aquele cenário de cauda. Será que vai ter uma desorganização fiscal? Ficou claro que não. Vai ter um esforço fiscal. E aí eu diria o seguinte, hoje, quando você olha a curva de juros, e o presidente do Banco Central fala muito de que não interessa só a Selic, você tem que ver os juros em todos os prazos de vencimento, juros longos, juros médios, o que a gente vê é que o mercado já está apostando que a gente está maduro para daqui a pouco começar uma curva de juros. Então, a queda dos juros de curto prazo. Então, o mercado hoje, ele já aposta que com esse esforço que o governo vem fazendo, brevemente nós vamos ter condições de ver a Selic cair. E, na verdade, a curva mais longa, ela já começou a se acomodar, a descer um pouquinho, que é um sinal positivo. Quando o senhor fala brevemente, brevemente quando, o senhor imagina, já na próxima reunião, já na reunião seguinte? Há uma probabilidade, mais uma vez, é o que o mercado está botando na opinião do Joaquim Nevi, é de que o Banco Central poderia começar, se não, agora em maio, em junho. Inclusive, até junho, o Congresso, possivelmente, já não votou completamente, já deu uma sinalização em relação ao arcabouço. Então, é nesse sentido que o mercado tem essa visão e essa probabilidade que já está refletida na curva mais longa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL